Olá a todos sejam bem-vindos mais este vídeo tutorial neste vídeo eu vou estar mostrando algumas coisas de como você copiar um DVD completo em imagem ISO e como você também está copiando é ou melhor gravando essa imagem ISO dentro de um disco de DVD ou Blu-ray vamos lá faça visita aqui no meu site www.fotoembranco.com.br tem todos os meus vídeos tutoriais tem vários programas grátis também e programas para teste todos os meus vídeos tutoriais faço um curso online são mais de 90 cursos a partir de 20 reais o curso com diploma reconhecido pelo MEC e também se você quiser adquirir nossos produtos vinhetas introduções totalmente editável em After Effects aqui através do Mercado Livre do PagSeguro o link vou deixar logo abaixo ou então aqui no UOL através do PagSeguro beleza se inscreva aqui no meu canal no YouTube fotoembranco no meu canal no YouTube fotoembranco.com.br.com.br tem mais de 70 vídeos aqui em After Effects na 4G Photoshop e CorelDRAW e outros aí beleza também você vai encontrar um link para o meu Detonados Gameplay em geral tem mais de 130 vídeos aqui beleza voltando aqui para o Nero aqui eu estou utilizando o Nero Platinum 2014 eu vou ensinar o que se você tem um disco de jogo por exemplo um DVD de jogo gravar é arranhado e você pô quer tirar uma cópia antes que eu perca aquele jogo certo eu então vou estar mostrando você está copiando o disco completo é para dar menos erro possível e também depois você está pegando essa imagem ISO e gravando diretamente no DVD ou um disco Blu-ray também pode ser então vamos lá por exemplo aqui ó minimizar aqui ó aqui é um DVD de casamento eu já eu peguei o DVD copiei para dentro da minha máquina certo eu vou pegar essa imagem e gravar novamente no DVD é que não esteja arranhado tá isso é bom para é ideal para jogos por exemplo vou mostrar primeiro como fazer essa imagem ISO eu vou aqui primeiro a eu vou vou inserir um de um DVD na na verdade vou colocar um DVD aqui do do Windows desse Windows 7 aqui ó colocar no meu cabinete espere só um pouquinho se der um bug aí não vou fazer edição vou deixar aqui que tá vou esperar carregar e depois vou aqui no Nero para fazer a cópia dele completo quer ver esperar só um pouco e avalia aí esse esse vídeo tutorial aqui desse comentário beleza se gostou ou não se gostou de um like aí comente de sugestões e vamos lá tá fazendo leitura e pronto abriu eu não quero por exemplo é se eu fosse para instalar obviamente eu ia clicar executar se eu quisesse ver alguma coisa copiar os arquivos tá aqui o arquivo beleza então vou mostrar aqui onde que ele tá ó vendo é um DVD de 4GB então vamos lá aí vou supondo que é um jogo ou até mesmo esse programa que eu quero copiar passar passar para um DVD mais limpo eu vou utilizar o Nero vou então vou aqui ó utilizar o Nero Nero Express certo vai abrir e vou procurar a opção copiar a nessa opção imagem projetos ou cópia aqui tá copiar disco é criar uma cópia de disco inteiro e também gravar aí como eu quero fazer a cópia deste DVD aqui pode ser um DVD de vídeos não há problema ou de jogo seja PS1 PS2 não importa eu vou clicar copiar o disco inteiro vai clicar aparecer essa opção a origem tá no meu gravador o destino está indicando que é meu gravador novo porém eu só tenho apenas um gravador e eu quero gravar fazer uma imagem ISO então vou apenas mudar o o tipo de o tipo de destino que tá o meu nome do meu gravador aqui e vou mudar para imagem record tá vendo imagem record e vou clicar copiar ao clicar copiar vai pedir um diretório vai pedir um diretório aqui ó tá vendo no caso vou colocar aqui por exemplo meu Windows apenas o Windows opa aí não né Windows teclado tá apagado aqui e vou clicar em salvar pode notar que já tá começando aqui embaixo a fazer essa 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 cópia aqui certo começa a fazer essa cópia como eu não vou fazer essa cópia do Windows não preciso não há necessidade necessidade agora vou finalizar aqui só para você ver e e ejetou aqui tal vou cancelei e vou apenas sair supondo que essa imagem aqui ó essa imagem ISO seja esse DVD que eu gravei de fazer a cópia eu cancelei mas se na verdade é um DVD de casamento então vou fazer o seguinte aí pô já copiei meu CD tava arranhar arranhada copiei fiz a imagens aqui do meu dedo que casa medo meu jogo fim agora como é fácil para gravar essa imagem mesma coisa vou abrir o Nero Platinum 2014 vou clicar aqui em Nero Express novamente vou esperar abrir o palco vou aqui em imagem projetos e cópia e copia e vou em vez ao invés de querer clicar em copiar disco vou imagem do disco ou projeto salva gravar um disco a partir do imagem de disco armazenado no disco rígido cliquei vai pedir o diretório a eu quero falar isso aqui isso aqui é meu DVD de casamento povo gravar ele claro eu vou eu como eu não tenho um CD que você é lá dentro do meu gabinete no meu CPU vai pedir quer ver e aqui eu deixo é é é é bom vou deixar você deixar entre eu deixo aqui de esse aqui ó quatro vezes porque se você deixar no máximo é tem um risco ao clicar gravar vai aparecer um erro aqui ó e eles de gravação ali 99 sem enfim então é bom bom se você quiser tiver um pouco mais de paciência recomendo você deixar aqui ó em 2,4 né que é um mais lento ainda porém a qualidade fica melhor mas eu acho que 4 fica bacana e olha só o destino é aqui aí vou clicar vou clicar em gravar quando eu clicar em gravar vai vai aparecer pedindo um disco que ver e olha só por favor ensino disco vazio para ser gravado tipo de de disco aqui abriu aqui o meu eu pensei que abriu pedindo um DVD como eu não tenho quando você se você tiver você coloca lá se for compatível tá o tamanho né aí vai esse esse aqui vai sumir automaticamente e vai começar a gravação beleza então eu vou ficando por aqui já já estou voltando se tiverem dúvida também aí de como está por exemplo emulando o próprio sem sem precisar de gravar por exemplo imagens aqui ó vou tá mostrando aqui rapidamente também como tá emulando por exemplo eu instalei aqui o diamantons ultra que eu fazer a eu não quero gravar mais dvd aqui não num disco não num dvd não vou quero assistir aqui mesmo então vou utilizar aqui um é na verdade um disco virtual um gravador se não drive virtual que eu abri montar um pouquinho a trabalho vou procurar o meu dvd que a gente daqui tá vendo abri e olha só já pediu o pau aqui ó já foi direto tá vendo já foi reproduzido direto aí quer ver onde ele tá olha aqui ó tá vendo vou clicar aqui em abrir pra você ver aqui está os arquivos de vídeo completo se eu quiser gravar esse dvd é o mesmo processo que eu acabei de mostrar agora nero nero express e vem aqui em imagem projeto copy e gravar imagem eu vou colocar lá enfim beleza então dá um like aí espero que tenha ajudado vocês qualquer dúvida desse comentário dessa sua sugestão de de um vídeo você queira ver aqui faça visita no site www.fotoembranco.com.br e visita também é meu canal se inscreva dá um like aí adquira vinheta os projetos editáveis after effects é parcelado em até 18 vezes todos os cartões beleza já já eu volto com o tutorial como deixar câmera lenta e câmera rápida no adobe premiere também como criar caracteres e adicionar logo final beleza já já eu volto fui galera até mais e aí e aí e aí